É sem refrão mesmo seguindo a sina Eu convidei Pedro pra seita de MC Chacina Um gole nesse copo espumado de morfina Só pra manter a calma nesses versos que logo, logo assassina Pra quem diz que o Bumbab já morreu Eu falo com convicção que cês cresceram e ano errado Avisa que eu retorno dos abutre pra comer toda a carniça de criança Que dorme no berço ao lado Tô enjaulado na minha própria confusão Com a mente toda bagunçada como um novelo de lã A vida nunca foi conto de fadas E eu não vim pra agradar filha da puta feito novela de fã Canetado em 10 minutos pra isso aqui E manda em beat fúnebre do alvo ele tem dom Faz um pedido aí pras velas do seu aniversário Quando eu morrer, me derrem ouvindo meu próprio som Pobre com salário baixo, feito de bom gosto E virando concreto lá na rua dos bom moços Tirando 15 conto do meu bolso pra sustentar o meu maço Fogo nessa bomba é hoje que eu explodo Mas que Deus nos proteja dos que cês chamam de herói O sistema nunca mudou e tão ganhando líder cênio Vemos que é tudo igual desde o 997 Quem mata mais pretão ganha medalha de prêmio Quero ver quem apaga esse incêndio Bagulho é fogo na madeira desde cedo, tru As barca mira e nós já sabe qual o enredo Aqui aonde a rua nos criou sem medo Acostumado com veneno em pleno café da manhã Destilando no destilado, bom dia Vietnã Dentro do trenzão lotado vejo os nossos revoltados Todos são contra o estado e só filosofia van Faço churrasco com as carne dos reaça Que matamos ontem na praça Nessa parça nada vem de graça Nessa batalha de fronte com Armageddon Quando eu morrer, me enterrem ouvindo meu próprio som Meu arsenal não é inglês, é brasileiro, ginga braba Vai, cinco leão por vez, foda-se os porco de farda Cinco leão por vez, hoje explodo sua manada Trezentos leão por mês, ainda tá sobrando granada Trezentos leão por mês, ainda tá sobrando granada Tchau, 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 tchau